Quero conhecer, é hora de dar-nos as bravas das mãos A nossa missão, é louro e salvo de Deus Abraça, miseria e feliz Nunca fica a esperança, sempre é tempo de chão A minha irmã, a minha irmã, a minha irmã, a minha irmã A minha irmã, a minha irmã, a minha irmã, a minha irmã A minha irmã, a minha irmã, a minha irmã, a minha irmã Só o amor pode curar o mundo, contato com a mão Não tem oração, amor já é a voz dos filhos Teus filhos, rogai por nós Oh Senhor, eu pedi que o seu amor Que a gente mostra ai o universo Eu sou o melhor de nós agora, pela generação, ela gera gera Que a gente, como a irmã, a minha 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 irmã? Eu sou o melhor de mim, como eu me conçoo Somos duas faces desse homem Dia de vencer o mal É preciso lutar Exaltando o crente A todos os braços Estamos continuando a liberdade A paz é o meu Deus Pessoa em amor, a vontade Em nome do Pai, amém Justiça em paz Aos homens de bem Eu vou te abraçar Que nos ensinou Aos olhos não resistem Em nome do Pai, amém Justiça em paz Aos homens de bem Eu vou te abraçar Que nos ensinou Agora eu vou te ensinou Quero me deitar em neles campos Ver a natureza florescer Valeu, valeu, valeu Prazer, valeu Cada dia vai vencer Que é hora de dar-nos as mãos Budi a nossa missão Perafonou-se f milk E a praça vai vencer N beiável esperança Vem, vai первão Vem, 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 vem D Bart. El parente o proteção Que é na missão Que é na santa mich Cê é uma missão Que a gente vem Dlоз o culo Tchau, tchau.